ai 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 batei a palma na tua cara bate não bate não vou bater não vou bater bote eu bateu em vídeo foi um tapinha amigo você pediu não é a intensidade a intenção é a monta congelada se sentiu aqui tá molhada olá turma tudo bem olá turma tudo bem eu sou luba agora sou já sejam bem-vindos cialenta a lei xh toda a quinta-feira faziam o desafios ? um pouquinho chato estava em casa é que eu acho que legal é tentar complementar vai falando que eu vou tentar para de ficar com nojo de mim para ficar com nojo de mim tá molhada é gelo não gosto de encostar nas pessoas mas eu gosto não eu só pessoa de contato é um que eu tentaria seguir para a gente fazer uma abertura junto já acabou a abertura eu não repito coisa no canal não tô falando para repetir Falando pra você continuar, que eu vou continuar Faremos o desafio Não vai ter vídeo mais NÃO, NÃO Quem sou eu? Desafio inédito aqui no canal LubaTV Sabe que eu nunca fiz um Quem Sou Eu? Já fez sim, amigo Na verdade eu não lembro se eu já fiz no meu canal Como você já fez? Não, 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 acho que não Acho que não Nós separamos Na verdade a gente ainda vai escrever aqui 4 Ok Ah, poxa, não pode ser 3 Pode ser que seja Depende do tamanho do vídeo Todo mundo sabe como é que funciona Quem Sou Eu, né Eu vou escolher umas pessoas pra colar Na testa do Jean Jean vai escolher umas pessoas pra colar na minha testa Cada um vai ter que fazer perguntas Que só pode responder com sim ou não Ok Sim ou não Sim ou não E talvez Não, deixa eu ver quem é que vai Tá Já sei, não olha Porque agora eu tenho um olho atrás de mim Tem tu Não, olha que isso Ué, você me virou uma boa pra mim Ah, não, não Você tá com nojo na minha mão? Não, não Pode colocar aí Tá cheio de maquiagem Não vai nem sentir Não, não, não Hoje eu vim sem maquiagem pra esse canal Deixa eu ver Não, eu tô com nojo Eu quero durex Põe sem olhar Acabei de falar pra pôr sem olhar Tá bom Tira a mão Amigo, não precisa colar no meu cabelo Vai doer Não vai doer, Jean Pelo amor de Deus Para de choramingar Deu Melhor que, tá Chega ali perto pra todo mundo ver Acho que deu pra ler Ok, faz aí Sabe, eu não tenho a produção LubaTV Achei que tinha a produção LubaTV Num vídeo desse, entendeu? Não tenho produção LubaTV Eu não tô olhando Tem certeza? Vai Calma amigo, eu acho que eu tô com memória ruim Tá Será possível? Qualquer coisa, coloca Galadriel aí Pronto Não, olha pra tela Olha pra ali Olha pra ali Não, olha Você vai ver na perpendicular Você vai ver na perpendicular Perpendicular, cara Vai ser olhar aqui do lado Vira pra ali Campo visual Campo visual Vai, olha ali Vou ler Sou real Sim Sou uma mulher Sim Sou famosa Sim Sou loira Não Porque eu recebi ou não Ah tá, entendi Eu sou real Sim Eu sou mulher Sim Eu sou loira Ai, que legal Eu sou brasileira Sim Eu sou apresentadora Não Eu sou apresentadora Não Eu sou cantora Não Eu sou brasileira Eu não sou cantora Eu não sou nada Eu não sou apresentadora E nem cantora O que eu posso ser? Eu sou cantora É, também Também Eu sou brasileira Sim Sou cantora, também Minha principal profissão É ser cantora Não Ok Eu sou youtuber Não Nossa, gente Eu sou youtuber Não Gente, eu não tenho uma profissão De ser famosa Impossível Pelo amor de Deus Eu sou atriz Não Impossível Eu não sou atriz, cantora Aprendedora, youtuber Eu não sou famosa Eu não sou ninguém Eu não disse que tu era famosa Tu não perguntou isso? Eu perguntei sim Ai, não acredito Vai Eu conheço essa pessoa Eu, Lucas Todo mundo conhece Não, eu conheço pessoalmente Eu não sei Eu vivo colado com você Nasci colado contigo Caralho, que cara estúpido, mano Eu não sei, meu Deus Você pode ser conhecido Tu sabe as pessoas que eu conheço Não, eu não sei Eu não passei a vida inteira com você Realmente não sei Eu conheço essa pessoa pessoalmente Você eu já não sei Ela é carioca? Sim Ela é morena? Sim Ela é atriz? Sim O nome dela começa com A? Não, ai graças a Deus Não, não Tá, então eu não sou famosa Eu não sou famosa Sim, eu não sou famosa Sim Sim A resposta é não Eu não sou famosa? Eu sou famosa? Não Tá, então tá Então agora parte Não, não era isso Você tá me enrolando Você tá me enrolando Eu perguntei assim Eu não sou famosa Era pra você falar sim? Não vale, não vale É assim que funciona o jogo Querido roubar, véi Tá bom, então vai Continua a sua vez Meu nome começa com S Nossa, onde você tirou isso? Não Nossa, o que você pensou? Não interessa Não, você não pensou em ninguém Você só jogou uma letra, né? Acabei de ter um dejavô E você tava olhando pra tela Não, dá pra ver, Jean Raciocina comigo Se a tela da câmera tá lá E eu tô virado pra lá Eu não consigo ver Porque o papel tá virado Olha lá pra mim Ai, é verdade Nossa, eu não tinha pensado nisso Eu sou mãe? Sim Eu sou carioca? Sim Eu sou loira? Sim, já Já foi respondido Eu sou gordinha Não sei Você conhece essa pessoa pessoalmente? Sim Então você tem que saber se ela é gordinha ou não Eu sei Ué, como é que você não sabe? Não sei, eu não lembro Será que é minha mãe? Tu vai perguntar É essa que eu perguntei? Não, não posso perguntar isso Porque senão eu vou estar acabando o jogo Não posso fazer isso É, aí ou tu ganha ou tu perde Meu nome é Tânia? Sim Então eu sou a mãe do Jean Isso Caraca, mandei muito Minha mãe é gordinha, amigo Ela mesmo fala Eu sou gordinha, não sei o que Ela é tia Tânia Faz um ano que eu não vejo ela Tem que lembrar É uma pessoa importante na sua vida Paraçada Agora vai, sua vez Puta merda, fudeu Eu sou muito ruim nesse jogo Eu sou cantora Morena Atriz Não sou youtuber Muito difícil Amigo, não é difícil Me dá uma dica Essa pessoa tem parentes famosos Pai e mãe famosos E padrasto E não começa com S Quem é que começa com S Que tem padrasto Não é possível Tem alguma outra pessoa Que começa com S Quem é essa pessoa? Eu ia falar Sandy Mas a Sandy não é carioca, né? Não é Tá Ela é paulista É verdade Exatamente Ok Você sabe quem é essa pessoa E você vai ficar irritado Quando você depois lembrar Que você sabe quem é Dá outra dica Ela é cantora recente Ela era atriz E virou cantora recentemente Recentemente, sei lá, um ano Dua Lipa Ela é brasileira, a Dua Lipa? Ela passeou no Brasil Esqueceram de me contar Que a Dua Lipa é brasileira, gente Eu não sabia Carioca ainda Brasileira e carioca Na verdade, a Dua Lipa Era modelo Mas ok Ela também trabalha como modelo Ela é tida como um sexy symbol Nossa, tô falando tudo já É melhor falar o nome dela logo Porque já tô falando tudo Que... Um sexy symbol Ela é tida como um sexy symbol Sim Amigo, não é possível E deixa eu tentar pensar O que mais eu posso te ajudar Porque tá realmente complicado Mais uma dica Mais uma só Tudo que ela poderia ser Eu já falei Tá, então não sei Eu desisto 1 a 0 pra ti Cleo Pires Que isso? Que isso, amigo? É Cleo Pires É cantora, atriz Ela canta? Sim, ela canta E você vai mostrar um clipe agora Não, porque vai te monetizar Mas ela é cantora agora Faz uns dois anos Que ela tá cantando Legal, legal Não olha Não tô olhando Amigo, eu não consigo ver a vida Não consegue ver sim Mostra ali pra todo mundo Eu vou acabar lendo, amigo Melhor não botar aqui Eu vou acabar lendo Como? Se eu botar meu olho Vou focar meu olho aqui no meio Eu vou ler Que saco, Jean Cola no meu óculos Assim, na beirada Aí tu vai ver mesmo Pronto Pronto, tá Melhor Assim eu não consigo ver mesmo Viu? Se eu quisesse roubar Poderia vencer essa rodada Se eu quisesse Ahn Ahn Ei Vai Ei, calma Queria que vocês estivessem vendo O que eu tô vendo Amigo, como é que eu corto isso aqui? Eu só corto Não tá cortando Deu Ah, tá Tu vai acabar lendo Não vou, não, não Tá Beleza Começa tu que tu vai ver em vencedor Da outra vez Eu sou mulher? Não Eu sou mulher? Sim Eu sou loira? Não Eu sou homem? Sim Eu sou brasileiro? Sim Eu sou apresentador? Não Eu sou brasileira? Não Ai Você falou que eu não queria brasileira Eu troco, você reclama, fica difícil O que eu preciso fazer? Tá Eu sou jogador? Não Tá, não sou apresentador nem jogador Tem que ser mais específico Eu sou jogador de futebol? Não Mas eu posso ser jogador então, pelo visto Eu sou americana? Estados Unidos? Acredito que sim Sim Eu sou cantora? Sim Eu canto pop? Sim Eu tô fazendo tipo muito sucesso agora? Sim Eu faço sucesso entre adolescentes? Sim Meninas? Sim Meu nome começa com B? Não É... Billy Ellis, por que não? Eu sou ator? Oh, oh Meu Deus Calma que eu tenho que pensar Tá, mas para de andar que eu tô achando que você vai roubar na tela Eu não tenho como roubar, já E eu não faria isso, já Meu nome não começa com D Ok Eu nunca disse isso Eu perguntei se meu nome começa com D Não foi isso, é a pergunta que você fez Meu nome começa com D? Com D, você tinha falado B D Sim Eu... Já fui pra rehab? Não Não, que eu saiba Se foi, ninguém se importa Porque ninguém nem falou sobre isso Ok Eu tenho mais de 30 anos? Não Então eu sou jovem Eu já cantei uma música chamada New Rules Sim Eu sou a Dua Lipa Por que você falou que eu sou a pessoa menos criativa ever? É, mas aí você não ia saber que era ela Porque você ia demorar, entendeu? Foi pra te pegar, entendeu? Foi tipo uma grande... É, pois é Pois é Eu sou youtuber Sim Hummm Hummm Eu gosto do PewDiePie? Acredito que sim Não, acredita que sim não? Acredito que sim Você conhece essa pessoa? Conheço Você vê ela no espelho todo dia? Não Tá, então não é você Exatamente É um homem gay Eu sou gay Infelizmente não Essa é a única dica que eu vou te dar Ah, tá Então, olha Eu tenho um nome que começa com O Uhum E eu sou o crush do Jean Que o Luba furou o olho Não Eu vou perder Não, acertei 1 a 1 Que pena Eu sou o tio Orochi Você é o tio Orochi? Ai, eu sabia que eu era o Orochi Jamais esqueceria essa furada de olho É Orochi Ai, meu Deus O meu olho foi furado, amigo Que susto Meu olho Jean, tu me deu um susto de verdade, tá Sério? É, eu passei mal agora Ai, amigo Que pena Que bom Porque você furou meu olho agora Você tinha que sofrer o que eu sofri Eu achei que tinha ido café no teu olho Alguma coisa Sério, eu fiquei mal agora Ai, amigo Sério, isso ficou mal mesmo Ah, supera Não, eu não fiquei mal Era só pra... Saco Tu nem se sente mal Quando eu me sinto mal Não Que cara Ou mais um, Jean Tá bom Ok, deixa eu pensar Eu pensei numa bem difícil pra você, tá Pode ir colocando então Ser bem difícil a minha Tá Você tá louco? Eu tô pensando, caralho Você pensa com a perna ou com o cérebro? Não precisa se mexer, não O corpo inteiro Saco Vou botar na sua barba também Não vai dar Eu vou sim Põe aqui, ó, no óculos, ó Então vou colocar aí no seu rosto Ai Ai, você babou na minha mão Ai, você babou na minha mão Cara chato, véi Nossa, vou botar no seu nariz Tua mão tá cheia de p*** antes O que que tá falando? Amigo, para de falar Essa baixaria Pô, vai acreditar Mostra Não vi, eu não vi Relaxa Tu mostrou o teu Mostra o teu Mostra o teu Mostraram aonde? Ali? Mostraram aonde Não, o teu Amigo, eu não sei colar Vai descolar em algum momento Deixa eu mostrar Então, as pessoas tão vendo? Sim Então Faz assim, ó, amigo, ó Ó, põe o papel aqui, ó Ó, aqui, ó, entendeu? Vai Eu vou pro que eu ganhei primeiro antes Ok, ok Já está empatado Ok, vamos então Eu sou man Não Homem, inglês Que? Tá Eu sou man Homem, inglês Yes Sim Ah tá, tem que continuar É verdade, é verdade Eu tenho mais que 30 anos? Acredito que sim Você botou uma pessoa que você não sabe a idade Então você não sabe o suficiente sobre essa pessoa A idade é uma coisa básica Você tem o suficiente sobre essa pessoa? Você acha que ele tem? Eu acredito que sim Mais que 30? Sim Tá Eu sou casado? Não Eu sou uma moça? Sim Eu sou real? Sim Eu sou brasileira? Não Eu sou real? Não Eu sou americana? Sim Eu sou... Eu sou real, né? Tu falou isso Eu sou cantora? Sim Você não é conhecida por isso, mas já cantou Tá Eu já fiz filmes Sim Eu já fiz filmes icônicos Sim Eu já fui presa? Já Eu sou a Lindsay Lohan? Não Ah, não! Ah, não! Nossa, eu cheguei perto, amigo Chegou perto, amigo Você achou que estava... Foi um bom chute Foi Que droga, véi Bem perto era Amanda Bynie Chegou perto, mas tudo bem Tá, então eu agora posso ganhar esse game Sim, porque está empatado Eu não sou... Não está empatado Não está empatado, não Tem que falar logo? Tem direito a cinco perguntas só Ah, você inventou essa regra E o último vale menos dois pontos Não, para de mentira Eu não sou real, que nem você disse Eu sou de uma série? Sim Eu sou de Game of Thrones? Não Eu sou de The Boys, a série que a gente está assistindo? Não, né? Sim Ai, nossa, amigo Sinceramente, eu não sei o nome de ninguém desse elenco Uma pena Uma pena Eu sou vilão? Essa é uma pergunta muito ambígua Não, não é ambígua, não Eu sou o protagonista que faz coisas ruins na série? Sim Tá Eu sou o cara que tem o flash vermelho do meu olho? Sim Eu não sei o meu nome Me desculpa, amigo Mas eu sei quem eu sou Porém não sei o meu nome Eu sou o super-homem dessa série É isso Eu sou o super-homem vilão dessa série Que eu não sei o nome Você perdeu Não perdi, não Você não sabe o nome dele Amigo, eu sei a série Eu sei quem é A gente viu oito episódios Amigo, eu não tenho memória de decorar nome de personagem Não é para decorar É fácil para c... Você admite errar? Não, eu não errei Todo mundo viu que eu sei quem é Eu sei quem eu sou Você não sabe quem você é Eu sei quem eu sou Vai Já sei, tive uma ideia então Ahn Não adianta você abrir a foto dele Não vai vir a memória na minha cabeça Você vai desenhar ele Eu vou desenhar ele Jean, vamos lá Ah não Não Amigo, eu estou sendo zoado por essa forca eternamente A gente vai fazer forca de novo Pelo amor de Deus Que isso, gente Tem tanta letra assim no nome dele? Bora A Claro que tem A Toda palavra tem A Eu preciso pesquisar um negócio Vira para trás Você não sabe se é A, né? Não, não, não Não sei se é um negócio específico aqui Peraí Ah, ok, é verdade Pode vir Faltou uma aqui, ó Ok A Bom chute S Gente, o cara é igual o guia e o super-homem O cara é igual o super-homem Como é que não tem S? B Não Amigo, você gosta de me ver sofrer nesse jogo, né? Fala sério, não é possível Não é possível É Eu estou te dando muita chance ainda É É, E É Que isso? Peraí, como é do absurdo eu não ter E nessa palavra Nesse nome desse homem Ah, então acertou uma letra até agora Eu já falei O, né? Hum, não O Só isso mesmo Sabão, gente Eu não sei Eu não sei Sabão Tu falou S, não tem S Ah, não tem E Ai, amigo, eu estou desmotivado com essa boca Você está me desmotivando ao invés de me motivar Vamos lá Vamos lá Tu consegue, eu acredito P Bar Bar B B já foi, amigo Ai, não é, não tinha, né? É verdade R Como você tem R? Meu que são Como você tem R? Porque tem P Ok R C Capitão Eu não tenho a questão do que eu estou acertando uma forca Peraí, peraí, tá errado isso aqui Tu tem que falar as letras I Já sei Capitão Pátria Muito bem, Gia Parabéns Parabéns, tu acertou Jogo da forca Caraca, véi Inclusive, se vocês quiserem mais jogo da forca Deixa muito like nesse vídeo 150 mil likes E eu e Jean faremos o desafio da forca Ok? Está aí Muito obrigado por assistir Amigo, eu evoluí muito na forca Você não achou? Foi muito rápido essa É que era fácil, né? Não era fácil, amigo É bem fácil Por que eu estou com isso aqui ainda na cara? Eu já adivinhei Ai, eu não estou acreditando É isso, gente Mas foi bem, amigo Foi bem Canal do Jean está na descrição do vídeo Aquele tchau Tchau